O que é o Jardim do Túmulo? Os católicos vão para a igreja do Santo Sepulcro, enquanto os protestantes vêm aqui no Jardim do Túmulo e visitam esse local que eu estou filmando agora. A entrada é aqui. É um túmulo da época de Jesus, segundo a arqueologia, e ele foi descoberto aqui no século XIX por um explorador inglês. E, desde então, os protestantes preferem vir aqui. E o que eu gostaria de focar nesse lugar, especialmente, é essa árvore aqui, olha só. Olha só. Muito bonita, toda branca. Segundo a narrativa de João sobre o local de sepultamento de Jesus, João diz que ali havia um jardim. E, realmente, nesse lugar aqui tem toda a infraestrutura que poderia dar base para um jardim. E os anglicanos que tomam hoje conta desse lugar, eles plantaram aqui um jardim. E, entre eles, essa árvore aqui, que é uma árvore citada na Bíblia, ela é a amendoeira. Realmente, que dá a amêndoa que nós comemos, tostadinha, torradinha, salgada. Cada flor dessa, que agora está florescendo, mais tarde, depois, vai virar um fruto. E eu estou focando nela porque é justamente nessa época, no inverno, que ela floresce. É um jeitinho da amendoeira na competição entre as árvores, que existe também aqui na natureza. Ela floresce antes das demais, na primavera, para aproveitar a falta de competição e atrair os insetos agora no inverno. E eu gostaria de abrir, então, agora a Bíblia. Eu vou abrir no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, que o autor de Eclesiastes vai comparar a velhice com a amendoeira. E ele diz o seguinte, eu estou aqui no capítulo 12, no versículo 5, que ele diz o seguinte, Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira. Ou seja, o autor bíblico do livro de Eclesiastes aproveitou as flores brancas da amendoeira para fazer uma analogia com os cabelos brancos nossos que aparecem na nossa maturidade. E com essa mensagem, então, da amendoeira e aqui do jardim do túmulo, eu envio para vocês um shalom, uma mensagem de paz aqui de Jerusalém. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.